Olá, estou aqui para apresentar todas as vantagens de se proteger os olhos, afinal a visão é um dos principais sentidos humanos, um dos que a gente mais usa, cerca de 16 horas por dia. E para garantir que a sua visão esteja protegida quanto aos diversos riscos que ela corre durante o trabalho, como a radiação, a possibilidade de impactos, poeiras e respingos, é fundamental que você escolha um modelo de óculos de segurança adequado ao formato do seu rosto e verifique o correto ajuste facial. E é por tudo isso que a 3M está sempre criando, inovando e aperfeiçoando produtos para fazer a sua vida mais saudável, mais segura, mais prática e mais confortável. Tudo para proteger o seu mundo. E agora vamos aprender como verificar o correto ajuste facial dos óculos de segurança 3M. Os óculos de segurança 3M possuem lentes em policarbonato, com ajuste angular para deixá-los mais altos ou baixos, ajuste telescópico nas hastes para deixá-los no formato de cada rosto e ajuste do clipe nasal para deixá-los mais perto ou longe da face do usuário. Alguns modelos de óculos de segurança 3M possuem uma camada DX com tratamento anti-risco, anti-embaçante, anti-estático e anti-ataque químico, para maior durabilidade do produto, segurança e conforto do usuário. Vamos demonstrar neste vídeo o óculos de segurança 3M Maxime, que é o mais indicado para a maioria dos usuários. A 3M possui vários modelos de óculos de segurança, que são desenvolvidos para proteção contra diversos riscos, como impactos de partículas volantes, luz visível, radiação ultravioleta e infravermelha. A escolha deve ser sempre baseada na análise do risco do ambiente de trabalho. Indicações de uso Construção civil Indústrias químicas e petroquímicas Mineração Indústrias em geral Onde exista a necessidade de proteger os olhos Para o correto ajuste dos óculos no rosto, trace linhas imaginárias em cada um dos olhos, dividindo a pupila em quatro partes. Verifique se as lentes dos óculos de segurança 3M encontram-se cerca de 10 milímetros para cima e para baixo do cruzamento das linhas imaginárias. E para a perfeita proteção lateral, as lentes devem ter pelo menos 20 milímetros de profundidade no rosto. Teste a vedação com uma caneta arredondada de mais ou menos 1 centímetro de diâmetro. Verifique se as lentes dos óculos de segurança 3M estão a aproximadamente essa distância do rosto do usuário. Agora você já sabe como verificar o correto ajuste facial dos óculos de segurança 3M. Em caso de dúvidas, acesse o nosso site ou ligue para o Disque Segurança 3M. É a 3M protegendo o seu mundo. Bom trabalho! Mais uma inovação 3M. 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 Obrigado.